O homem foi executado em Cornelio Procopio neste final de semana. Os autores efetuaram mais de 40 tiros contra a vítima. Soraya Barros tem as informações. Soraya, a polícia tem detalhes, já sabe a motivação do assassinato e quem são os autores ou não? Cid, a polícia está investigando o caso, inclusive a motivação e procurando verificar quem são os autores. O que se tem informação até o momento é que o Micael Gordiano dos Santos, que foi morto nessa execução, estaria dirigindo um veículo no momento em que ele foi abordado por esses criminosos e esse veículo teria sido roubado na cidade de Itambaracá. Mas ainda não é possível a gente afirmar se existe uma ligação entre essas duas situações, a morte deste rapaz e também o roubo deste veículo. Relembrando então, foram 40 disparos feitos e ele foi atingido por pelo menos 10. Ele chegou a ser socorrido pela família, mas acabou sendo encaminhado a Santa Casa de Misericórdia e daí ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no hospital. Cornelio Procopio teve um fim de semana bastante sangrento, foi muito violento. Teve também um outro caso ainda no domingo, que foram então de um motociclista que também teria sofrido disparos. Ele foi alvo de disparos em Cornelio, ele e o garupa estavam parados quando foram abordados por um golfe preto, onde tinham pessoas ali criminosas que acabaram fazendo vários disparos. Esse motociclista caiu no posto de combustível, se arrastou para pedir ajuda, um rastro de sangue foi formado no local, ele foi socorrido e também encaminhado para a Santa Casa. Cid. Cid.